Olá pessoal, mais uma vez canal Brazlux. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês duas moedas de 0,25 centavos da primeira família do Real, aço inoxidável 1994 e 1995. Ao outro lado aqui é a IFIN da República. Pessoal, a moeda de 1994, ela teve uma tiragem de 285 milhões de cópias. Essa moeda aqui ainda circula, mas porém tem cidades aí que não se vê mais essa moeda, logo ela será recolhida aos poucos pelo banco. Bom, essa moeda aqui pessoal já tem o seu valor, o valor de catálogo. Lembrando pessoal, o canal Brazlux está atualizando valores de moedas e cédulas para o ano 2018. Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações aí de 2018. Então, essa é a 1994, né? E tem a 1995 pessoal, está aqui ó, teve uma tiragem de 141 milhões de moedas, né? Também tem a IFIN da República, uma moeda também. Essa é um pouquinho mais difícil pelo fato da cunhagem ser baixa, né? Todas as moedas que a cunhagem foi baixa, ela tem mais valor e é mais difícil de conseguir, né? Para os iniciantes aí, que estão iniciando. Sua coleção tem que ter essas moedas aí e com certeza, com muita sorte, vocês acham essa moeda aqui tranquilamente. Eu vou passar os valores. Pessoal, lembrando que o canal está soltando aí vídeos todos os dias falando de moedas e cédulas, né? E essa moeda aqui, ela teve uma, essa tiragem baixa que dá o seu valor aí um pouquinho melhor. Deixa eu falar, 1995, aço inox, 4,80 gramas, 23,5 milímetros. Bom, vamos falar de 1994. 1994, 5 reais, MBC, 10 reais, Soberba e 10 reais, Flor de Cunho. É, 1995, 10 reais, MBC, 20, Soberba e Flor de Cunho, 30 reais. São as classificações da moeda, né? MBC é uma moeda bem circulada, Soberba não muito circulada e Flor de Cunho são moedas que nunca circulou, por isso que ela tem esse valor, né? Então, essa moeda aqui, ainda pessoal, ela não tem um comércio legal ainda, né? Porque ela ainda circula, mas ela tem esses valores aí, valores de catálogo. Eu sempre falo que catálogo é uma referência de valor, né? Mas pra quem tá iniciando sua coleção, tem que ter essas moedas também, né? Quando elas foram, for assim, recolhida pelo banco, com certeza essas moedas, o valor vai mudar, vai valorizar mais, né? Porque a tendência das moedas, pessoal, não é abaixar, é sempre valorizar. Os catálogos, eles atualizam aí os valores das moedas de dois em dois anos. Então, agora é só 2020 que vai ter atualizações aí de moedas. Ok, pessoal? Então tá aí. Pessoal, se gostou, deixa um lá, compartilha os vídeos do canal. Faça uma viagem no canal, tem quase 800 vídeos aí falando de moedas e cédulas, né? Conhecimento é muito bom. E eles também fazem essa viagem aí também, no tempo, né? Porque as moedas, cada moeda dela conta uma história. O mais legal é esse daí, né? Ok, pessoal? Então tá aí. Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!